Então, fala pessoal do Turo, começando hoje com vocês, hoje a gente traz aí pra vocês o jogo Grounded's Eu acho que é assim que se pronuncia, então pessoal, nesse jogo, você fica do tamanho de uma formiga, literalmente Aí você tem que sobreviver, fazer experimentos, pelo jeito que eu vi lá na descrição, quando eu fui comprar o jogo Eu achei muito top, então decidi trazer pra vocês, vamos iniciar aqui, eu não iniciei o jogo ainda, só vi os trailer dele Então bora lá E pessoal, se você gosta de vídeo eu trazendo jogos pra vocês assim, deixa nos comentários qual jogo você quer que eu trago, alguma coisa assim, entendeu? Então bora lá, eu vou escolher o Max aqui, iniciar o jogo Pronto, acabei de iniciar o jogo aqui, pessoal O jogo tá legendado em português, pra ficar mais fácil vocês entenderem aí Mover E eu tô jogando no controle, por causa que eu não me adaptei ao teclado do PC Aquilo são raízes Não pode ser, devo entrar em uma daquelas pegadinhas de TV Aí ó pessoal, olha como é que as coisas são aqui, ó Eu tô num jardim de uma casa, ó Uma pegadinha bem elaborada e realista O que eu posso fazer aqui, por enquanto? Pular Ó, pegar Posso dar pedrada nas coisas Não dá pra cortar isso daqui Correr Tá pessoal, tá mandando eu ir pra lá, ó A 40 metros E pessoal, pelo que eu vi aqui no jogo, tem uma aranha grandona aqui Ó uma lesma ali, ó, cês viram? Estação de campo Interagem com o computador Deixa eu ver como é que eu faço isso daqui Analisar Ah, dá pra me colocar as coisas pra ser analisado aqui Acho que é assim que você cria as ferramentas do jogo, entendeu? Dá pra me criar um machado com isso Eu acho que eu preciso de um graveto Ó a pulga gigante aqui, ó Gigante não, né? Tamanho razoável A pulga fugiu Nossa, eu sou muito ruim desse jogo Cadê a pulga? Então pessoal, desapareceu Deixa eu continuar tentando fazer Ahn, o meu machado aqui Ó, eu não consegui matar a pulga Mas eu consegui matar a mini pulga Isso daqui É o pulgão Espeto de assar Cerca de raminhos Ali, dá pra me fazer alguma coisa com esses negócios aqui Escanei fibra de plantas Isso daqui é uma fibra de planta? Aqui Poxa, eu tenho bateria, pessoal Corda de fibra Ali, ó Minha bateria acabou Só daqui a oito minutos, eu acho Ou é oito horas Machado de trilha Tá, eu tô analisando tudo isso daqui Mas como é que eu construo as coisas aqui? Deixa eu ver Apertar start Não Acho que é aqui, ó Achei Criaram Eu preciso de três Vamos procurar então, pessoal Acho que isso daqui que é a fibra Pronto, acho que eu já posso criar, já Aqui, vamos lá Criar Tá, e agora Preciso de três raminhos e pedrita tem que ser duas Vamos procurar aqui Só que eu não quero me afastar do laboratório aqui Que eu tô com medo de me perder Cadê? Aqui, ó Tem uma pedrinha aqui Preciso só agora daqueles galhinhos ali Pra fazer o machado Até agora eu não achei nada Aqui, ó Será que isso daqui conta? Conta Pronto, pessoal Agora já dá pra me criar o machado, já, pessoal Torcei pra eu não achar nenhum bicho grande aqui Pra me matar Eu jogo no começo do jogo Aqui, ó Machado Martelo de pedrita Lança de pedrita Raminha espioso Esse Ah, dá pra me ver o dano E eu acho que vou precisar de fazer uma lança, hein Só que não por enquanto Vamos ver o que mais jogo fala pra me fazer Eu ainda tô no tutorial Como vocês podem ver ali, ó Já era o machado Encontre e coma comida Será que aquele pugão pode ser servido como comida? Deixa eu dar uma olhada aqui Inventário Consumir aqui Bloquear Não, isso daqui é pra me mudar Aqui eu bloqueei Escolher um machado ali Pessoal, eu não tô sabendo bloquear, não Calma aí Na verdade, eu acabei de perder meu machado Pronto É E eu tô mais acostumado com o controle de PS4 Por isso eu não tô sabendo os botões certinhos, entendeu? O tutorial encontre e coma comida Encontre e água Então, pessoal Voltamos aqui, ó Agora tá falando pra mim encontrar comida Encontre e água Aquela hora lá eu comi o pugão Mas não contou Vamos ver se eu acho outro bicho aqui pra Caçar ele e comer Perdido Ó, aqui Será que eu não posso tomar essa água? Sugar água Pronto Acho que a água tava estranha, hein Tô contaminado Encontre e água limpa Tá Dá uma andada aqui Talvez já me perdi Já da base lá Que eu tenho que ficar perto Ó os bichos ali, ó Vou comer eles ali, ó E aí, meu carinha tá cansado? Não creio que eu vou morrer pra esses caranguejos Que bicho é esse? Morreu? Não Nossa, tem uma para aqui, mano Não creio que eu morri pra esses caranguejos Renascer Ah, eu renasço com o machado Agora sim Agora eu vou lá matar eles de vez Pessoal, quando chegar lá eu volto com vocês E pessoal, olha aquela aranha ali, ó Gigantesca Eu não vou pra cima dela Eita, aqui tá cheio de aranha Volta, 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 volta Pessoal, tô muito perdido aqui Eu renasci aqui Não sei pra onde que eu Tenho que voltar agora ou ir Eu tinha que achar Comida e água Só que até agora tá meio difícil Ali, achei Olha ali, aquilo ali é um bicho Não É assim Então, pessoal Tô perdido O que é aquilo ali? Aqui, achei comida Minha comida tá fugindo Mano, eu sou péssimo Não achei, acho que Achei tipo uma placa, pessoal Até agora nada de fazer o objetivo do jogo Achei a gente achar água limpa Só que também não achei Aqui, acho que eu achei na onde que era a minha base E achei um bicho pra me comer Pronto, pessoal Achei comida Nariz Tego Gorgulho Estranho Então, pessoal Achei a base também Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui No inventário aqui Criação Pugão Posso fazer muita coisa não, pessoal Então, eu vou só comer esse, né Esse Nariz De gorgulho Aqui Que não tem muito o que fazer mesmo Não tem como consumir Achei pra nada Então, tem que achar outra coisa pra me comer, pessoal Vamos caçar os bichos aqui Outro aqui Ah, já tô aqui Vamos pra esse lado de cá Tem medo de achar uma aranha Ei, voltei pro mesmo lugar que é onde que eu tava Putsch Acho que isso daqui seria alguma coisa do story pra fazer no jogo, pessoal Ali, ó Achei água, pessoal Isso daqui é água Ó Sugar Pronto, pessoal Achei água Agora eu já concluí os dois objetivos, já Os dois não, né? Um Só falta achar comida agora Investigue máquina misteriosa Aqui Ah, nem preciso achar comida Só água Só aí já Deu pra Concluir o objetivo Só que Precisava comer alguma coisa, pessoal Pessoal Quem tá gostando do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Que isso ajuda demais Pra deixar o meu vídeo pra vocês Não dá pra quebrar Corta Não Não entendi o que fazer aqui não, pessoal Não consigo subir Desse lado Aqui, ó Achei Acho que não é essa máquina Que eu tenho que interagir ainda Será que é aquela ali, ó? Vamos lá atrás daquela Que medo de eu achar um bicho grandão aqui E morrer, mano De novo É, acho que é esse negócio aqui Ó, quando os matos estão se mexendo assim, ó É que as aranhas Olha ali Eu quero comer isso daqui Só que Ele foge Aí, peguei Eu não vou tirar o X de um com a aranha, mano Ó a formiga ali Ó, olha o tamanho dessa formiga Honestamente Que bom que ela não é grande Suficiente para me esmagar Em compensação A aranha ali embaixo Tô com medo de caçar essas formigas E a aranha tá me matando Nossa, isso daqui nem tira dano Dessa formiga Ixi, vou morrer Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Aí, vem Pronto Uma foi Ai Minha vida, minha vida, minha vida Vou morrer Sai 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 Não consigo subir Vou morrer Oi, minha vida não regenera O que eu faço, pessoal? Corre Pessoal, corre Deixei aquela formiga que eu matei lá atrás Vou ter que voltar depois Se ela não se desaparecer Pronto Pô, que bichinho chato Deixa eu ver se eu comer alguma coisa Melhor a minha vida Calma aí Calma aí Pronto aqui Consumir aqui Não adiantou de nada Ela foi embora Eu morri De novo Pessoal Acabei de ver que eu sou muito ruim Nesse jogo Vou só chegar até o acampamento lá Finalizar o vídeo Ali, agora mostrando onde que eu tenho que ir Olha o objetivo ali Vamos lá investigar o objetivo principal aqui Antes de eu finalizar o vídeo Pelo menos Pelo menos pra nós terminar o tutorial Não consegui subir Olha as minhas coisas aqui Não era nem o objetivo principal Deixa eu voltar pro acampamento Que eu acho que tá ali Então pessoal Antes de eu finalizar o vídeo Eu quero que vocês vejam o trechinho do canal do meu irmão O canal dele tá aqui na descrição do vídeo Vou deixar o trechinho rodando Minha tia Leite Você vai falar um pouquinho do meu Então gente Como vocês tão vendo Vale 100 reais o jogo E vai ser assim A gente vai rodar O número que cair A gente vai tomar o que tem no copinho Se caso a gente rodar aqui E cair num copo Que a gente já tomou A gente escolhe o copo Que o próximo vai tomar É assim que são as regrinhas básicas Bom? Então vamos lá Então pessoal Quem gostou do vídeo Vai lá Deixa o seu like Se inscreve no canal dele Então pessoal Obrigado a todos que assistiram até aqui Quem gostou Se inscreve no canal Deixe seu like Se você tem outros jogos Que você queira que eu jogue É só deixar aqui nos comentários Falou Se inscreve no canal